E rola... Como que é ter três imitadores na mesma bancada? Rola algum atrito, alguma coisa assim? Cara, não. Só o Marinho mesmo. Rola uma coisa com o Marinho? Não, não. Não tem treta. É que ele gosta de por pilha pra caramba. É, o Marinho é briguento, né? Ah, vá. Ah, vá. Quem é o cara que mais brigou no Pânico? Fui eu? Foi André Alba? Emílio Surita? Foi quem? Semidana? Talvez. Mas o André Marinho... O Semidana também é briguente. Ele gosta de uma treta pra mim, né? Mas já rolou alguma outra briga? Eu vi a do... Não, entre a gente é só pilha. A última foi por causa do Pablo Spire. Vai, Torinho! Que é o cara da Jovem Pan lá. E aí ele falou... Não, o Morgado falou pra eu não imitar. É pilha, é coisa do ar, assim. Entendi. E aí o Emílio entra na pilha e fala assim... Não, vamos fazer na competição qual é o melhor, Torinho e tal. Mas é pilha, velho. Mas treta mesmo assim... A gente nunca teve treta de tipo... Acabou o programa e fala... Ah, seu cuzão! Não, não. Fica irritado mesmo. É pilha, é pilha. É pilha. A turma gosta, cara. Sim, é legal rolar umas intrigas. Lógico, é maravilhoso. Por que que rola tanta briga no Pânico, mano? Questão política, cara. É política. É uma merda. Aí a parte real oficial... É política, cara. Nego quer defender e ter razão. Quando a pessoa quer ter razão... Acaba rolando treta, velho. Mas é muito engraçado quando um cara feito assim... Sei lá, um adulto... Veio. Veio. É. Veio. É. Levanta e age como a criança. E ainda tipo... Pô, se ele fosse lá, levantasse aí... E dasse um jiu-jitsu muito louco ali, tá ligado? Vamos entrar nesse... Vamos entrar nesse tocante que eu sei do que você quer falar. Tomé Abduch e André Marinho. Cara, eu parto da premissa o quê? Vamos começar antes. Tomé Abduch. Independente de quem tá certo, quem tá errado, quem tem razão, quem não tem razão... Ou a motivação de cada um. Eu acho que... Vou partir da premissa de quê? Porque um cara com o físico de Tomé Abduch, quando ele levanta, ele tem que ter certeza do que ele vai fazer, cara. Porque um cara magro daquele, parece um chassi de grilo. Ele é bem magro mesmo. Ele é muito magro. Se ele levanta dali, ele tem que ter certeza de que ele vai dar um pau no cara que ele vai bater, independente de quem seja. Você concorda comigo ou não? Pô, concordo. Ainda mais se ele levantou por besteira que era... Uma porta. É. A não ser que o cara seja feito, sei lá, pegou na tua mulher. Aí tu levanta assim, pode ser um chassi de grilo, não importa se o cara é gigantesco. Aí foda-se. Você vai pra morrer, mas tu vai. Exatamente. Mas não era o caso ali no mundo. Não era. O cara magrelo, aí foi brigar por causa do Bolsonaro. E aí você fala assim, mano, esse cara manja de Krav Maga, pelo menos. É, levantou a sina. Levantou, estufou o peitinho de grilo e foi. O Marinho também deu um soquinho, um langulango ali, né? Deu uma boquetinha. Parecia um langulango. E ficou aquela merda. Langulango, só os velhos que manjam, morgado. Só os velhos. Você que não conhece o que é langulango, depois daqui do programa, agora. Porque você tá assistindo, né, gente? Pesquisa langulango. Você vai ver o que era o langulango. Era um bonequinho que você enfia a mão na bunda dele assim. Aí ele dava um soquinho assim. Só isso, não fazia mais nada. Que bosta também de brinquedo, né? Lembra de um bagulho de boxe do Gugu? Lembro, que era tipo... Como que chama aquilo? Você fazia assim, né? Era um socão. É, era um socão. E tinha o pé também, tinha um pezão que... O pé eu não lembro. Você não lembra do pé? Tinha um soco. E tinha o pé. Acho que o nome era Soco do Gugu, inclusive. Pode ser. Era aquele negócio que fazia... Isso, abria. Isso é clássico, né? Isso é clássico, maravilhoso. Tem filme e tal. E aí o cara deu um soquinho langulango. Também caiu. Ele deu um boquetinho assim. Eu não vi essa porra. Eu não vi essa porra. Você não viu? Não. Passa aí. Será que a gente vai... Dá pra passar? Se bem que tem um monte de corte dessa porra. Não, passa. Tem. Tem pra caralho. Tem no meu canal. Tem a porra toda. Porra, se o jovem pancê fuder com a gente aí é sacanagem. Não, fode não. Eu falo com o Ramon. Depois o Ramon libera, assim, 10 strikes. Beleza. Mas é... E você lá, só narrando. Eu cuide louco. O pau vai comer. Olha, fui pra cima. Rapaz. Caralho, até o xaropinho entrou. Entrou a porra toda, velho. Cara, eu fiz tanta coisa na minha vida. Fui no Faustão. Fui no Danilo. Fui no Porchat. Eu nunca tive tanta repercussão e seguidores ganhos quanto eu tive na porra do Ratinho aí. Põe na tela aí, velho. Põe aí, velho. Olha o pau comendo. Ele falando. Siga o teu caminho. Não, você tem que ver a veia. A veia do Marinho. Parece o Zezé de Camargo cantando. Olha, levantou. Levantou. Ele levantou e empurrou o velho. Empurrou o Brasil. É cuide louco. E eu tô narrando. E o cara pôs a trilha do Ratinho. Caiu. O cara puxou o põe. Caiu. Enfiei o dedo no cu do Delari. E eu lá gritando igual o Ratinho. Olha o velho. Olha o velho. Parece o Saruman lá do... Parece. Maravilhoso. Parece o Saruman. Parece muito. Que viagem, cara. Viagem, cara. E tudo por causa de política. Caralho, mas é muito feio, mano. É feio? Cara, você tem mais de 40 anos. Não dá. Você tem um programa de rádio, velho. Você não pode brigar. Você não levanta pra brigar aí ainda... Por causa de um outro velho, que é o Bolsonaro. Por causa de política, velho. Por causa de política. Ô, chorão. Pode chorar aí. Fudeu, cara. Vai, chorão. Vai, chorão. Chorão. Chorão, chorão. Já foi pro pau, velho. E eu narrando... Mas sobrou pra Emílio. Mó vacilo. Sobrou. O cara tomou um empurrão. E o nosso sonoplasta, cara. Cara, ele foi incrível. É um filho da puta. Você deve ficar chiqueando. Já meteu. Rapaz. Ratinho. E o coelho, louco. Pau torando. É a coisa. O pessoal falou assim pra mim. Juro por Deus. O pessoal perguntou. Porra, Morgado. Que cuzão. Por que você não foi lá separar? Eu falei. Primeiro que foi uma turma. Você é dois adultos, velho. Eu não separava também. Eu quero que você foda. Eu quero ver o... Eu quero ver o... O nome do brigando. Eu quero ver o melado escorrer, velho. Eu sei que ninguém vai morrer dali. Não vai. Não vai. Não tem tanto impacto. Aí aquela moquetinha foi feia. Foi feia.